O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu lima telada Chega fim de semana, como o bebê dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada Só cantando assim Menino de vovade